Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora que o bagulho fica doido Nos últimos episódios a gente tava lá naquela brincadeirinha muito divertida Ah, negocinho de amigo, ah, falar com as sabedorias Mas agora que o negócio, agora que a cobra vai fumar Vou colocar aqui essa lanterna de caveira Pra fazer esse lugar muito bonitinho aqui Que você vê assim, nossa, que lugar bonito Mas ele não é um lugar tranquilo não, não confunda Mas primeiro eu vou aqui no submundo Aqui é pra conseguir novamente na minha equipe um cara muito bravo Oh, é lá Vamos lá Não, 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 é agora mesmo Para as montanhas Vamos lá para as montanhas Sentada Chegando aqui no Norn Peaks Hum, espere Esperei Hum O Guardião dos Ventos Larque Então você finalmente achou outro guerreiro Sierra Você não consegue ver Você está sendo enganado Hum Malditos Dracones É, é triste, mas filha que segue Senão eu estou na merda Senão eu vou me matar aqui Eu sou muito orgulhoso para perder minha vida Vamos lá Vamos vencer esses pássaros que nunca foram tão fortes Ah mano, com essa árvore na frente não dá para pegar os itens né Mas tudo bem Pô, a movimentação dele é muito maneira Ele lembra o Zaki do Shining Soul 2 Só que é uma versão mais punk rock né Obviamente Bem mais punk rock Nada contra você Zaki Você é um personagem que eu gosto muito Eita Deu doideira, deu ruim aqui Vou falar com essa galera aqui Windcolors Dragoons de Akravator né Então você é o Dragoon de Dracones Eu vim aqui pelo seu mestre Me leve a ele Nosso mestre está no topo dessa montanha Veja se você consegue chegar até lá É Pelo visto consegue né Como ousa Tolo Você acha que você pode passar por nós tão facilmente? Eu não vou ser superado por ataques desses Incrível O Dragoon de Dracones Aí vou eu É Não entendi aonde eu vou não Mas Devo ir Porra Essas beterrabas escrotas cara Porra Estou aqui na montanha Para vencer os dragões Os Windcolors Que são os dragões De O Dragoon De Drake Josh Aí Veja apareceu Os Monstros Arombrados Fica aparecendo Orito no chão Beterrabinha Gente Mata logo esse bicho Pelo amor de Deus Seis não apenas são forte Como são dois Cheguei em algum lugar importante Ah Você não poderá passar A morte te espera Pelo cacetada Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Não vou deixar você usar magia não Se foi bom Se foi bom Agora vou usar meu outro golpe aqui Caralho Ele que usou o golpe Ah Ele tirou da frente Cara Eu fico boladão Com cima dos bichos da frente Pô Tentei fugir Tentei escapar Não consegui Doitão é descer o sarrafo nele Bastardos Aí foi uma alminha pra lá Pra cá Agora Deixa nós seguindo Ô mano Beterraba de novo Deixa nós seguindo Puxar aqui Indo pra esquerda Cheguei no segundo Então Dragoon de Dragones Está por aqui Pra roubar a vida Do nosso mestre Abracanato Morra Todo Ou é você Não usa Detergente IV Aí Uma propaganda Ou uma máquina Desse propaganda Aqui Caramba Dúvida Pra que Detergente É IP Mas como está sem dinheiro Poprolal mesmo Ou por que for Aqueles de coco Não são maneiro Também Que é estranho Malditos Minions Do Draconius Caralho Tem Minions Também Ou será que Nós somos Minions É Agora Ué Tem que voltar Esse caminho Ah não Vou ter que enfrentar Mais Beterraba Aí Sabia Metei Minha especialzão Aqui Aí Estão chegando As almas Vamos lá Vamos lá Ah Achei que já estaria Já na cara Do dragão Já Oh caramba Ah Eu estou Com os negócios Bugados Aí a direção Fica tudo Torta Gente que é isso Marra bicho Eu só quero lutar Com o chefe De vocês Iiiiis Ah Você vai usar esse Birds of Ray E não acertou Babaca Do bicho Do inferno Ridículo Aí Agora Cheguei no chefe Ih Passaritos O que você quer Seus merda Nós podemos Ser frappes Mas nós Servimos Avracadavra Tó Nós vamos Parar Vocês Com nossas Própias Vidas Que vidas Inúteis O que foi Isso Já é Então eu Vou tomar As suas vidas De vocês Caralho 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 Isso foi muito Anime Está finalizado Ouça o forte Tá bom Tá bom Fazer o que Fazer o que É um Jim Estranho Isso acontecer Agora Claro que eu vou tocar Música Para isso Peguei Eu não Peguei Não Que merda Eu podia Jurar Tá bom Fui Otário Ah Família Que Para cima Porra Mais Desse Bichão Aí Legal Nunca vi Essa galinha gigante É isso Não Assim Nesse jogo Com certeza Não Na vida Não tem como Saber Mas se ele Aparece Sempre Nesse lugar Então Já vi Eu lembro Que já fiz Essa fase Já Caramba Ah Então Realmente É um Vagão Acravator Eu vi Pela sua Mana No lugar Do meu Mestre Dragão De Dracones Você Realmente Está ciente Do que Você Está Fazendo Não Não Perca Meu Tempo Guerreiro Tolo Você Ainda Não Aprendeu O que É Realmente Medo Opa Gostei Gostei Pouca Batalha Pouca Fala Defende Bem Se Fila Pula Hora De Depender E Agora Que Ele Ficou Confuso É a hora que o sarrafo vai comer. Porra, morreu já. Achei que ia demorar um pouco mais. Oh, não peguem... Ah, seus filhos da puta. Cara, escapam muito a XP minha. Avakaradol, do... Acravator, o submundo espera por você. Eita. Uma pedra de mana, ainda muito pequena. Medíocre, essa é uma recompensa de dracones. Pegue ela. Consegui um dragon bone, um artefato. Eu recebi o poder de mana. Por quê? Por que você faz uns atos tão brutais? Brutais. Por quê? Então é isso aí. Guardião dos Ventos. Fest... Missão finalizada. Agora vamos, né, como sempre... Ih, tá metendo o pé, desgraçado. Você não pode fugir do seu destino. Tudo bem, eu sei que não. Não tô fugindo. Só preciso ir trocar ideia com o meu cacitito. Meu pequenitito cacitito. Tá, ele falou umas paradas sobre pássaro ali. E é aqui que eu finalizo esse episódio. No próximo episódio vou estar seguindo mais uma missão. Porque cada episódio eu faço uma missão. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis!